Gente, hoje eu vou dizer pra vocês que eu tô extremamente empolgado porque eu vou ter a oportunidade de trazer um perfume fantástico. Perfume fabuloso num precinho assim inacreditável e o legal é que é um perfume de uma grife famosa, uma grife bem conhecida. Que perfume gostoso, gente. É como se você pegasse assim esses dois perfumes e fizesse um só. Dior Homme Cologne e Dior Homme Sport. Não, você já pensou? Você misturar dois perfumes desse nível, dessa grandeza e cobrar o quê? R$249,00? R$250,00? Eu vou mostrar pra vocês que perfume é esse. Você vai pegar aqui o gengibre do Dior Homme Sport e vai pegar os cítricos com base almiscarada do Dior Homme Cologne. Limãozinho com bergamota, notas cítricas, um pouquinho de nérole e aquele gengibre especiado fresco do Dior Homme Sport. É esse perfume aqui desconhecido da galera Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seguem Atitude Tem que ser o Atitude Esse aí, ó Seguem 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 Porque tem algumas versões aqui do Mercedes-Benz Seguem, tá? Não é o tradicional Enfim, não é um todo cromado que tem, não É esse daqui Isso aqui Você vai pegar assim, ó Desse jeito que tá aqui Borrifa, ó Olha o borrifador Que show! Tá sentindo aí, Dani, ó? Ele parece Sprite Quando borrifa Ele é até mais Revigorante que o Jerome Cologne É um cheirinho cítrico De limão com bergamota Que parece que tá Borbulhando o refrigerante No copo Mas é gostoso, gente Mas é gostoso E é cheirinho de limão mesmo Tá? Aquela coisinha Sprite mesmo E aí depois ele vem com Uma notinha especiada De gengibre Fresco Gostoso Que não é agressivo Que é delicioso E eu vou mostrar aqui Pra vocês Entrando aqui no Site da Ami Perfumes Tá aparecendo aí na tela Pra vocês Vamos dar uma olhadinha Quanto tá esse perfume? Eu entrei aqui Ami Perfumes Entrei na aba Oportunidades 3, 4, 9 E 99 Menos 15% Ele vai pra 2,97 É o preço do perfume Certo? Essa fragrância É absolutamente deliciosa Não tem retoques Nessa fragrância Pra você que gosta De um cítrico No estilo de Como é que é o nome Daquele perfume De Guerlain É o Guerlain L'Homme Ideal Cologne Mais ou menos Nesse estilo Gentleman Cologne Pra você que gosta Desse estilo Você vai se apaixonar Nesse perfume Pensa num cítrico Delicioso Que você pode utilizar Todos os dias Inclusive no calor 50 graus Não tem problema Com ele E você vai ter Um perfume delicioso Fixando na sua pele Em torno De umas 6 horas Então veja bem O Guerlain Cologne Custa o que hoje? Uns 700 reais, né Dani? 650 700 reais Ele fixa Menos que isso 6 horas Aí no máximo Gritando Que é um perfume Muito cítrico Muito fresquinho Esse daqui fixa mais Ou pelo menos A mesma coisa Tá certo Que a gente tem Um pouco mais De qualidade No Dior Mas gente Pensa num perfume Que vai agradar geral Que todo mundo Vai gostar E eu vou dizer Pra vocês Que no fundo Da fragrância Ele tem tipo O limão se mescla A um Um atocicadinho Muito sutil De fundo Que tem horas Que me lembra O Allure Home Edition Blanche Em alguns momentos Ele lembra Aquele cítrico Com baunilha Aquela coisa Meio tortinha De limão Do Allure Home Edition Blanche Então você tem Um mundo perfeito De Dior De Chanel Em perfumes Que custam R$ 700 R$ 800 R$ 900 R$ 1.000 R$ 1.000 Num perfume Baratinho E de grife Não é contratipo Não é inspirado Ele é um perfume Autoral Mas você vai ter Um perfume Delicioso Num preço Muito 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 Baixo Tchau 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 Tchau